Lá vem o Jaldinegro da Machada A disputa sempre irmana, quando a camisa do robô entra no campo É o nosso time Jaldinegro que lá vai Correndo com fé, com a bola no pé, parece a terra correnteza do Uruguai Uruguaiana é o Jaldinegro, Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade, e é o time do meu coração Uruguaiana é o Jaldinegro, Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade, e é o time do meu coração Desde 1912, existe o Jaldinegro da Machada Comprando as cores amarela e preta Da sua camisa listada, foram nós os craques do passado A exemplo de Lara e Gessi Que com honra e com glória, fizeram a história e a vitória Morar por aqui Uruguaiana é o Jaldinegro, Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade, e é o time do meu coração Uruguaiana é o Jaldinegro, Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade, e é o time do meu coração O nome da nossa cidade, e é o time do meu coração Uruguaiana é o time do meu coração Ficou Música Alegria Obrigado.